Convido Carina Alves de Toledo que irá executar ao piano as peças Sonatina de Edino Krieger e Partida Nº 2 em Si Menor, Prelúdio de Ola Sebastián Barr. Carina começou a estudar piano aos 11 anos de idade na casa de vovó da Dé como aluna da professora Regina Barbosa. Desde então, tem estudado esse instrumento que sempre foi significativo na sua vida. Hoje, ela está cursando bacharelado em piano na Universidade Estadual do Ceará e pretende continuar se dedicando à música. Senhoras, senhores, o jovem talento Carina Alves de Toledo. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.